Estamos em um acidente aqui na avenida JK, uma colisão entre carro e moto, pelo jeito não se sabe se a mulher entrou e o rapaz não viu a mulher entrando ou algo em sentido, a informação que nós temos aí, a pessoa entrou com a moto, pelo jeito a mulher estava no carro e não viu e acabou havendo a colisão da moto com o carro. O carro seguia pela JK e a outra pessoa estava aqui, esse que está caído aqui na motocicleta, o projeto é um entregador e a equipe do SAMU vai fornecendo o atendimento, tinha acabado, deu uma chuva forte nessa região aqui e dessa forma acabou acontecendo o acidente. Ele vai receber o atendimento e vai ser levado aí ao hospital regional do município de Ariquemes, um acidente que aconteceu na avenida JK. Estamos aguardando aqui o atendimento sendo realizado, o rapaz conversa com ele, já concluído já o atendimento. Está consciente, graças a Deus, não há suspeita pelo jeito de fratura, depois vamos levantar informações com a equipe do SAMU. Uma preocupação porque aqui tem aquela lateral ali, o meu fio da pista de ciclismo aqui, se bateu a cabeça ou não, a gente não sabe. Estava de capacete a informação que nós temos. A equipe do SAMU já realizando o trabalho e agora sim, a vítima vai ser levada aí ao hospital regional do município de Ariquemes. O acidente que aconteceu, volto a informar, na avenida JK. Uma colisão entre moto e carro. Pelo jeito ele fez um contorno, a pessoa vinha com o carro e não percebeu chovendo, um ponto cego. Aí acabou acontecendo o acidente. Mas o condutor, o condutor do carro parou, parou aqui para fornecer o atendimento. O socorro foi acionado, danificou bem à frente do carro. E a, graças a Deus, assim, não há uma fratura, algo nesse sentido que a preocupação é com uma pancada de carro com a moto, né? Tu imagina já algo pior. Mas graças a Deus isso não ocorreu. E a equipe do SAMU, neste momento, vai se deslocar ao hospital regional, onde a vítima vai receber todo o atendimento, passar por todo o procedimento. Nós estamos aqui na avenida JK, logo ali tem um posto girassol. Foi nessa região aqui que aconteceu o acidente, tá? Essa seria a motoneta que o rapaz estava. Bem poucas avarias, mas foi o carro, viu? Ele fez o retorno, entrou, segundo ela de uma vez, não deu tempo de frear. Já estava chovendo e tinha um ponto cego do carro, segundo ela afirmou. Desta forma, acabou havendo o acidente. Agora sim, deslocamento ao hospital regional. Bom, a vítima vai ser entregue aqui no hospital regional. Procedimento sendo realizado. Finalizado, na realidade, agora a equipe do hospital regional vai iniciar o procedimento de passar o rapaz por uma avaliação no que achar necessário. Porque todo acidente requer uma atenção especial. Muitas vezes a pessoa está se sentindo bem, não tem nada, mas uma pancada pode ter causado algo de mais grave. Quero parabenizar a equipe do SAMU pelo atendimento rápido, período chuva, muitas ocorrências em andamento. Não é só acidente que o SAMU atende, auxílio doente, translado de paciente da UPA para o hospital, a correria do pessoal não para. Então vamos acompanhar o rapaz sendo entregue aqui e vamos com informações agora da equipe do SAMU. Exatamente, a gente foi acionado para atender uma vítima de acidente de trânsito, uma colisão de moto com o carro. Ao chegarmos no local, o motociclista estava deitado em decúbito lateral direito, ainda com o capacete. No local tinha um brigadista ali já fazendo a imobilização da cabeça, avaliando a cena, o mesmo estava consciente. E ele relatou dor na região do ombro e na região da escápula direita, que foi o lado que ele caiu. Foi realizado todo o procedimento de APH e conduzido ele até o PS do Hospital Regional. E a Borgudinho não conhece? Trabalhou comigo na ocorrência o condutor Adjalma. E aí E aí E aí E aí E aí